Música Uma região onde vivem 22 milhões de pessoas, que representam 11,8% da população brasileira. São 1.133 municípios de nove estados do país. O semiárido brasileiro, o mais populoso do planeta, é o tema do Sala de Convidados de hoje. O semiárido é um lugar bom de se viver, não é um lugar da miséria. É um lugar onde as pessoas podem viver com dignidade e depende que as políticas públicas sejam aplicadas de forma adequada para essa região. A distância, os quilômetros, isso para nós não tem importância. O importante é estar aqui com todos os guerreiros do semiárido para que a gente possa construir um semiárido melhor para todas as pessoas. Mas a gente sabe que convivência com o semiárido não é só cisterna, é muito mais. Então nós estamos aqui juntos e juntas para discutir como é que nós vamos continuar a nossa caminhada. Nós esperamos reafirmar o nosso compromisso com o semiárido mais justo, com mais cidadania, com as pessoas mais felizes, tendo acesso não só aos programas públicos, mas tudo que elas têm direito. Para conversar com a gente sobre a população do semiárido, estão no estúdio Neidson Batista, coordenador executivo do ANG Asa Brasil, articulação no semiárido brasileiro, Abel Manto Carneiro de Oliveira, mais conhecido como Abel, agricultor familiar da comunidade de Mucambo, do município de Reachão de Jacuípe, no estado da Bahia, e Tatsu Ushubo, assessor técnico da vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Excepcionalmente hoje, o programa não é ao vivo, mas perguntas e comentários foram recebidos durante a semana por site e telefone e serão feitos ao longo do programa. A busca por mais qualidade de vida no semiárido, através da organização social. Este foi um dos objetivos do oitavo em Conasa. Em januária, o guarda-sol é artigo obrigatório para sair de casa. A intenção é se proteger do sol, que teima em aparecer em pelo menos 10 meses do ano. A cidade do norte de Minas Gerais, que fica a 580 quilômetros de Belo Horizonte, é um dos 1.500 municípios localizados no semiárido brasileiro. Região que tem o clima caracterizado pela baixa umidade e pelo pouco volume de chuva durante o ano. Além de Minas Gerais, oito estados da região nordeste fazem parte do semiárido. A área, que tem mais de um milhão de quilômetros quadrados, abriga negros, brancos e índios. São homens, mulheres e crianças que lutam para sobreviver numa região que durante muito tempo foi esquecida pelo poder público. O semiárido não é um lugar ruim de se viver. O semiárido é um lugar bom de se viver, não é um lugar da miséria. É um lugar onde as pessoas podem viver com dignidade e depende que as políticas públicas sejam aplicadas de forma adequada para essa região. Cleus é uma das 600 pessoas que viajaram até Januária para participar do 8º Enconasa. Essa é a primeira vez que o evento acontece fora da região nordeste. O encontro nacional é promovido a cada dois anos pela ASA, a Articulação no Semiárido Brasileiro. Uma rede formada por cerca de 3 mil organizações da sociedade civil que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de convivência com o semiárido. O Enconasa é um dos momentos mais fortes para a vida do povo do semiárido, para essa grande articulação de agricultores e agricultoras, de entidades que atuam na convivência com o semiárido. O 8º Enconasa começou com uma marcha que reuniu mulheres, homens e crianças das comunidades mais distantes do país. A maioria das pessoas viajou durante dois dias para participar do evento. A distância, os quilômetros, isso para nós não tem importância. O importante é estar aqui com todos os guerreiros do semiárido para que a gente possa construir um semiárido melhor para todas as pessoas. Resistência que depende de uma condição vital, o acesso à água. Hoje o fato da presidenta Dilma trabalhar na perspectiva da universalização da água, que é importante, para nós é significativo, uma vez que a ASA Brasil pautou isso na agenda nacional e propôs para o governo atender as populações difusas do semiárido. A universalização da água potável para a população do semiárido é a meta do programa P1MC. Quase 2 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo projeto da ASA, que começou em 2003 e se tornou política pública de Estado. A proposta é construir um milhão de cisternas que vão armazenar a água da chuva para abastecer as famílias nos períodos de seca. Agora é pedir chuva para o santo padroeiro e quando ela chegar é só armazenar na cisterna. Mas a gente sabe que convivência com o semiárido não é só cisterna, é muito mais. Então nós estamos aqui juntos e juntas para discutir como é que nós vamos continuar a nossa caminhada. As discussões aconteceram no Sesc de Januária. Durante quatro dias, homens e mulheres do semiárido avaliaram o que já foi construído pela ASA e traçaram os novos desafios para os próximos dois anos. Um deles é a ampliação do programa P1+, uma terra e duas águas. A proposta é assegurar, além do acesso à água potável, o acesso à terra e à água para a produção de alimentos. Nós esperamos reafirmar o nosso compromisso com o semiárido mais justo, com mais cidadania, com as pessoas mais felizes, tendo acesso não só aos programas públicos, mas tudo que elas têm direito. A apresentação de histórias de lutas e conquistas serviu como incentivo para o povo que mesmo com todas as dificuldades, deseja permanecer vivendo no semiárido. Acho que trocar experiência, trocar histórias de superação das lutas camponesas servem também para alertar outros companheiros, outros territórios, para a gente pensar melhor no que a gente pode fazer, no que a gente pode construir. Bom, é interessante a gente ver a mobilização das pessoas em luta de direitos. Em última análise, é uma cidadania em luta de direitos. Mas, Neidson, para começar, você acha que o Brasil conhece o Brasil? Você acha que a gente conseguiu jogar fora alguns preconceitos construídos ao longo dos anos em relação ao semiárido brasileiro? Eu acho que a partir da atuação da ASA, uma atuação que já faz cerca de 12 anos enquanto rede, mas muito mais de 12 anos enquanto organizações isoladamente, porque apenas a partir de 1999 é que ela se forma enquanto rede, nós fomos conseguindo pautar o país numa leitura diferente do semiárido. Qual é a leitura que existia em relação ao semiárido? A leitura que existia era uma leitura que dizia que a população do semiárido era incapaz, que seu povo não era inteligente, que a região era inviável, que não existiam perspectivas para que ela pudesse se desenvolver. E, por conseguinte, o que se pautava para ela de políticas eram políticas assistencialistas. Eram doações, eram carros-pipas, eram as famosas ou as famigeradas frentes de trabalho, através das quais as pessoas recebiam um salário mínimo, disputavam míseros espaços de trabalho para não ficar com fome, e trabalhavam nas terras dos fazendeiros, escavando açudes para eles, açudes sobre os quais depois elas não tinham direito. Então, esse era o patamar de leitura sobre o semiárido. A ASA começou a inverter esse processo sempre a partir do conhecimento produzido pelas comunidades. Que é o mais importante, saber que existe uma cultura, um conhecimento local que precisa ser levado em conta como importantíssimo. É, fundamentalmente e a partir daí. Então, o conjunto dos processos vem dos conhecimentos das comunidades. Aí, Abel, a gente vê a Cleusa falando, né? Aqui, o semiárido não é lugar de miséria, é um lugar bom de se viver. Com certeza, meu amigo. É preciso você conhecer o semiárido de perto. Porque o semiárido é um paraíso. É quando você realmente conhece o semiárido, quando você vive no semiárido, você acredita. E quando você acredita, tudo se transforma. E isso, eu me sinto hoje feliz, ser essa pessoa, um agricultor. Vivo bem, sou feliz no lugar que vivo. Então, eu acho que precisa as pessoas conhecerem. E você vive bem, é feliz, mas você trabalha muito para isso, né? E tem um, a gente, eu vi uma matéria sua, de que você trabalha muito, inclusive, levando novos conhecimentos, né? Trabalhando com novos conhecimentos que são distribuídos para as pessoas. Ah, isso se tornou um desafio para mim, né? Eu mostrar para as pessoas, outros companheiros, outros amigos, outros agricultores, que é possível, sim, acreditar no seu próprio potencial. E eu venho mostrando isso de forma prática, que muitas das vezes as pessoas não têm o conhecimento de quando se dá com aquilo. E eu venho buscando tudo, todo esse conteúdo, buscando dar teoria para a prática e desenvolvendo isso para que os agricultores se tornem capazes, né? E hoje eu vejo muitos agricultores passarem por mim, ah, Bé, eu fiz aquilo ali, deu certo. Então, para mim, é uma riqueza, né? Mas isso é tudo fruto de uma organização, de um conjunto de ações que a gente tem, junto com a ASA, junto com outras organizações locais, que aí a gente vai construindo o nosso semiárido diferente, sim. Isso aí é, inclusive, interessante, porque as visitas levaram um grupo de agricultores à propriedade de outros agricultores. Nós chamamos isso de processo de intercâmbio. Essa é a nossa principal metodologia de difusão de conhecimento. Fazer com que o conhecimento que existe numa figura como o Abel possa ser passado por ele para outros agricultores e a gente ir, então, ampliando o círculo, com aquela pedrinha que cai na água, né? E vai ampliando as ondas, ampliando o círculo de difusão desses conhecimentos, tornando o semiárido cada dia mais viável. E também é o conceito de rede que você falou, né? A própria rede das organizações também é uma rede de pessoas que vão interagindo e auxiliando com todo mundo. E vai construindo esse processo. Então, o Abel, por exemplo, não tem semana que ele não receba gente na propriedade dele. E Fiocruz, Tatsu? Quando a gente pensa na possibilidade de uma instituição como a Fiocruz, que pensa o Brasil, pensa a saúde do Brasil, como é que a gente pode pensar também na contribuição institucional? Bem, a Fiocruz já está nesse processo, né? Atua através de um convênio com a FUNASA, né? Em especial na questão da capacitação dos agentes comunitários de saúde para melhorar a água das cisternas no semiárido. Tá conversando um pouco ainda, antes de entrar aqui, conversando com eles, né? E tá comentando isso, que... Muito interessante, a gente vem com uma perspectiva científica, técnica, né? E chega no território, a gente vê uma outra realidade, na verdade. Então, é muito difícil para a gente, que vem do sudeste, que não falta água na torneira, chegar lá e tentar impor alguma coisa. Eu acho que a gente tem muito mais um processo de troca de conhecimentos junto com o pessoal do território, né? Do que propriamente levar algum tipo de conhecimento para a comunidade, né? É fundamental, sim, a questão da tecnologia das cisternas, né? Que tem a água, mantém a água, mas a gente tem que estar tentando ver um pouco da questão da qualidade da água. De que forma a gente trabalha essa questão, trocando essas informações junto com o pessoal. E isso é fundamental, né? De sair daquele lugar onde tem pessoas que sabem e pessoas que não sabem, né? Pessoas que são mais favorecidas e outras que são menos favorecidas, portanto, precisam de assistencialismo, como era feito antigamente. Isso dá uma transformação. E tem uma coisa também interessante, na perspectiva até de uma metodologia científica, né? A gente, enquanto pesquisador, vai lá e vê uma amostragem, do processo. A passo que eles têm um conjunto universo na mão, porque estão lá todos os dias e vivem aquilo todos os dias. Então, algumas coisas que a gente não consegue perceber naquela amostragem, o que não é amostragem, no conjunto universo deles, que é o diário cotidiano deles, eles veem detalhes que a gente não consegue ver e consegue repassar essa informação para que a gente possa ajudar a replicar. É um desafio muito grande, até porque, nessa perspectiva do convênio com a FUNASA, a ideia é tentar capacitar 48 mil agentes comunitários de saúde, que vai em um dos nove estados que estão no semiárido, né? Eu acho que isso aí é um elemento muito importante, porque os agentes comunitários de saúde, eles passam pelas comunidades e pelas famílias praticamente todo mês, né? Então, se eles interiorizam a perspectiva de ajudar na dimensão da manutenção da cisterna, da qualidade da água, etc., nós teremos uma interseção de políticas, quer dizer, não são políticas mais isoladas, mas são políticas que conversam entre si na perspectiva de se gerar um desenvolvimento mais sustentável. Quer dizer, a dimensão do MDS ou dos ministérios que financiam as cisternas, a perspectiva da sociedade civil nesta implementação e a perspectiva da dimensão da saúde que entra numa dimensão de complementação. Então, nós vamos... A sinergia das políticas, né? E é isso que gera o desenvolvimento, né? Esse olhar que entende que tudo está interligado mesmo, né? Tudo está interligado, não são pedaços, né? Cada um pertencente ao feudo de um ministério. Exatamente. E tem uma coisa interessante, né? Nessa forma que ele fala, isso é efetivamente a aplicação de uma gestão participativa, né? O governo entra com os financiamentos através de Fundação Banco do Brasil, MDS, FUNASA, né? E efetivamente quem gere isso é a partir do território, a partir das necessidades que o território identifica e nessa troca a gente consegue efetivamente canalizar os recursos de forma mais efetiva para melhorar a qualidade de vida do pessoal lá do sertão. Falando em canalizar, uma das questões que sempre se fala é a questão da água, né? Que é uma questão emblemática quando a gente fala em semiárido. E a gente vê que o próprio movimento pautou a política no sentido de realmente se ter a construção dessas cisternas. Qual a dimensão que isso tem hoje em dia? Essa água, a gente pode dizer que essa questão ela está bem encaminhada, está resolvida, ainda é uma questão importante para se tratar? Qual a dimensão do problema da água hoje em dia? Eu acho que nós temos dimensões diferenciadas. Uma é a dimensão da água para consumo humano. Essa está assumida pelo governo federal como uma política efetiva do governo federal na perspectiva de que seja universalizada até o final do próximo ano. Está caminhando bem? Está caminhando bem. Existem recursos, existem vários parceiros, etc. Tem questões que nós da ASA discordamos, como por exemplo a cisterna de polietileno, mas o conjunto das questões está caminhando bem. Então, acho que isso é muito interessante. O processo que nasce de experiências da sociedade civil, a sociedade civil que pauta o governo, o governo também que tem boa vontade em ser pautado e em descobrir estradas conjuntamente com a sociedade civil. Quer dizer, quando nós começamos com o governo Lula, não era... Aliás, já começamos com o governo Fernando Henrique, um projeto com 12 mil cisternas, mas o grosso do que nós temos hoje foi a partir do governo Lula. e a partir do debate que nós fizemos com o próprio governo e da atuação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o Conselho teve um papel fundamental porque assumiu também a cisterna de uma dimensão de alimento, de água, a água como alimento. E aí, pautou conosco o governo e vem acompanhando desde 2003 o desenvolvimento desse processo. Então, a água para consumo humano, eu avalio que ela está bem encaminhada. Mas... Mas precisamos encaminhar, né, Abel? A água para a produção, a água para os animais. A água para a agricultura? Eu vejo um potencial muito grande no nosso semiárido pela seguinte forma. As pessoas dizem que não chove. Quer dizer, chove muito. Só que chove de forma irregular. O que precisamos, na verdade, é fazer meio de captação de água ou armazenamento de água para que nesse período de estiagem a gente tenha água para produzir, para se alimentar, ou seja, para o consumo humano. E sim, quando você tem essa estrutura dentro da sua propriedade, você se sente capaz de vencer qualquer desafio. E a gente torna a desafiá-lo àquilo que o povo chama de estiagem, de seca. Então, essa é uma outra impressão que a gente tem, que a gente tem que abandonar. Não é que não chova. É que chove de uma maneira muito irregular. Está em longos períodos de seca. E não há um armazenamento adequado. Há um armazenamento concentrado. Então, uma das questões do semiárido não é que ele não tenha água. É que a água está concentrada na mão de poucos. Então, a proposta do programa Um Milhão de Cisternas, o do hoje denominado Programa de Cisternas do Governo Federal, é justamente armazenar de modo difuso, de modo partilhado e de modo democratizado. Quebrar a dimensão da concentração da água na mão de alguns poucos, que redundava em concentração de poder econômico, de poder político, de poder social, e de marginalização das pessoas. Os tais fazendeiros é o que você se referiu antes. Isso. Agora, a agricultura familiar começa a ficar central. E aí, quando você tem autonomia da sua água, do seu estoque de água, aí você... Aí, podemos dizer, a saúde está perfeita, porque você começa a produzir. Porque o foco da saúde é o quê? O psicológico e o alimento. Quando você tem um alimento de qualidade, você está bem de saúde. Então, eu vejo uma dimensão muito grande de a gente conviver bem de uma forma criativa e dinâmica. O agricultor familiar, quando ele se descobre, ele se sente tão capaz que você vê todos abrir rindo a tua, né? Ô, Abel, ontem a gente estava conversando se você ainda tem água para consumo humano na sua propriedade. E quando foi que choveu a última vez na sua propriedade? Eu acho que esse exemplo é um exemplo... Dá uma dimensão, né? Dá uma dimensão do que significa o trabalho das cisternas. Só para você ter uma ideia, choveu para a gente, ou para o semiárido onde eu moro, para armazenar água, um volume de água. Isso, outubro de 2010. Estamos com dois anos e alguns meses, talvez um mês e pouco, que não chove... Isso não quer dizer que não chove. No caso, não chove o suficiente para reabastir o nosso reservatório. E hoje, eu ainda tenho água para mais sete meses para o consumo humano e tenho mais ou menos uns três meses para o meu rebanho. Apesar de que a gente começa a racionar nesse período, a gente tenta fazer, podar o máximo que puder. Mas isso dá uma dimensão realmente da organização, né? Com certeza. Porque se você tem dois anos de pouco, dois anos e um mês. Sem chuva e consegue ainda ter uma... Com certeza. É sinal que essa organização funciona, né? Com certeza. E a base de cisterna? A base é essa. Além de cisterna, também tem outras tecnologias como barreiro trincheiro, barreiro comum, barragem sucessiva, barragem subterrânea, que isso nos permite a gente produzir independente de chuva. E quando isso... A cisterna é para o consumo humano. A cisterna é de 16 mil litros. Então, ela armazena água para o consumo humano. Agora, para a produção, nós temos uma variedade grande de tecnologias, como ele está falando aí. Barreiro trincheiro, barragem subterrânea, a cisterna é de calçadão. Barragem é sucessiva. Todas as tecnologias criadas no semiárido pela população do semiárido. Eu acho que isso é que é fundamental, porque nós estamos agora trabalhando a perspectiva da autoestima de um povo, que diz isso aqui, nós descobrimos, e é com isso que nós vamos resolver a nossa questão. E isso é saúde, né? Isso. Autoestima é saúde. A Bel falou, né? Psicologia e alimentação. Tem que ter autoestima, né? Está em alta? Eu imagino. Eu estive no seminário de saneamento rural, agora na Paraíba, de uma pessoa, acho que foi início de outubro, né? E vi um projeto bem interessante também, acho que vocês estão falando, vocês estejam falando, das barragens sucessivas, é o projeto Barraginhas. Achei muito interessante que realmente eles trabalham exatamente na perspectiva de utilizar o conhecimento local, né? E identificar só quem que está no local que consegue identificar aonde que é o caminho preferencial das águas, assim, é onde eles vão fazendo as barragens sucessivas e essas barragens, com o tempo, elas não vão segurar água ali para sempre, elas vão possibilitar infiltração nessa água que é aproveitado para a própria agricultura depois de uma forma muito mais eficiente, porque você evita, efetivamente, evita a evaporação daquela água direto pela lâmina d'água, né? E foi uma tecnologia muito interessante, fez bastante sucesso lá no seminário. É interessante porque ela, em vez de ampliar o espaço inundado, ela vai transbordando e vai fazer uma barragem mais embaixo, depois outra mais embaixo, e outra mais embaixo. E a própria percolação subesperficial... E aquele pessoal todo vai se servindo daquela água, né? Você vai provocando essa água infiltrada no subsolo, que está esgotando cada momento, as pessoas retirando, né? E quando você provoca isso, tem água armazenada no subsolo. Então, são várias práticas que a gente, como agricultor, vem desempenhando, alguns com a ajuda ou com a dimensão das organizações e hoje também com recursos próprios que os agricultores têm capacidade para isso. Agora, ele precisa conhecer, né? Mas quando a gente fala em agricultura familiar, a gente está falando de uma agricultura só para essa família sobreviver ou também a possibilidade de vender? Ah, sim. É aquilo que a gente chama do excedente. O foco principal é a família, né? E quando sobra, a gente começa a comercializar. Tem vários caminhos. Feira agroecológica que a gente desenvolve no município e além do mais aquele programa do governo que é o chamado PA, o PNAE, a gente já está tendo acesso. Eu acho que são dois programas fortes e interessantes de políticas públicas que atuam no Brasil inteiro, mas atuam com muito significado no semiárido. Um é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, Quer dizer, o governo federal junta duas pontas. Uma ponta é a agricultura familiar que produz e fornece o alimento, o governo compra e entrega em comunidades que têm dificuldade de segurança alimentar e nutricional. Então, de um lado, ela viabiliza a agricultura familiar porque adquire o produto do agricultor familiar, do outro lado, ele viabiliza uma assistência de segurança alimentar para hospitais, para as creches, para a escola, para comunidades indígenas, para comunidades quilombolas, para comunidades que têm dificuldade em efetuar a sua segurança alimentar e nutricional. E o outro programa é o programa da alimentação escolar, que através do Conselho Nacional de Segurança Alimentar se conseguiu que a legislação dissesse que no mínimo a prefeitura tem que no mínimo adquirir 30% dos recursos que são repassados pelo governo federal na mão dos agricultores familiares. Então, isso são coisas de políticas que vão se somando e aí o agricultor que tem os implementos, as tecnologias de produção, a água de produção, ele vende seu excedente nesses dois programas. Mais uma vez, esse pensamento que enxerga tudo de uma forma de rede de complexidade. E aí nós temos mais saúde na escola, nós temos alimentação saudável. E de dois em dois anos tem esse grande encontro que é o chamado Encontrasa, Enconasa, que a gente vai ver um pouco mais sobre ele no próximo bloco porque o Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre a população do semiárido brasileiro. Nossos convidados são o Neide São Batista da ONG Articulação no Semiárido Brasileiro, Asa Brasil, Abel Carneiro de Oliveira, agricultor familiar da comunidade de Mucambo, na Bahia, e Tatsuo Chubo, da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. No bloco anterior a gente falou sobre a importância do Brasil conhecer o seu semiárido, de saber que é um lugar onde se vive bem, onde se trabalha bastante, onde a questão da água, graças à mobilização social e ao acolhimento do programa de governo a essa mobilização, se transformou numa questão que já está sendo muito bem caminhada, a água de consumo, a outra água, que é a água para abastecimento das agriculturas e para um uso mais profissional, digamos, ela também está sendo encaminhada com tecnologias próprias, né? E é interessante quando a gente pensa numa instituição como a Fiocruz que entende a importância disso e chega para dialogar com essas comunidades e não para levar um saber pronto, um saber verticalizado. e a gente vai ver mais sobre segurança alimentar, sementes crioulas, saúde, questões que fazem parte das lutas da população do semiárido. Uma mostra de como vive o povo do semiárido brasileiro. Foi o que aconteceu na Feira de Sabores, Saberes e Cultura do 8º Enconasa. Os convidados tiveram oportunidade de provar as delícias da cozinha mineira, apreciar as obras primas dos artesãos nordestinos e aprender com as soluções criativas que ajudam o desenvolvimento sustentável da região. O agricultor familiar Valteir Antunes deu dicas de como usar a semente da moringa para limpar a água que fica armazenada nas cisternas. Para a gente não usar aquele core que a gente compra no mercado e a gente usa ela para não comprar o core, para limpar a água. E aí a água fica limpinha. As sementes do semiálido foram as estrelas da feira. Os grãos naturais, sem qualquer tipo de intervenção genética, são conhecidos como sementes criolas, sementes da fartura ou da paixão. Os agricultores levaram mais de 50 tipos diferentes de grãos. Feijão grão de galo. Feijão fabito. Além de garantir a segurança alimentar, também fazer com que outras pessoas que não vieram conheçam as variedades de sementes que outras regiões têm também, que a gente pode estar provando e disseminando também na comunidade. Mas a troca de saberes não ficou limitada à feira. A Asa de Minas Gerais incluiu na programação do 8º Enconasa visitas a 21 experiências locais. A maioria delas fica fora do município de Januária. Dez ônibus foram fretados pela organização do evento. A equipe do Canal Saúde vai acompanhar a experiência que trata do tema segurança alimentar. São duas horas e meia de viagem até a comunidade de João Congo. A comunidade fica no município de Varzelândia. O início da viagem foi tranquilo e agradável. Mas quando o asfalto acabou tudo ficou mais difícil. A chuva tão esperada por quem vive aqui quando resolve cair prejudica a estrada de terra dificultando o acesso à comunidade. O tempo da viagem que era estimada em duas horas e meia já está em quatro horas. O solo ruim, cheio de buracos, muitos atoleiros. Mas o grupo não desistiu. E para distrair o cansaço seguimos cantando. Depois da longa caminhada finalmente chegamos à comunidade João Congo. O grupo foi recebido pelo presidente da associação de moradores. Seu Edmar nasceu aqui. ele contou que o nome da comunidade é uma homenagem aos pássaros que sobrevoavam a região. E falou como era difícil viver na comunidade na época em que não havia acesso a água potável. Não tinha condições de criar nada, de criar nenhum frango no terreiro, não tinha condições porque tinha que pegar água dessa distância toda para poder sobreviver. Então era muito difícil. Tinham famílias que passavam fome? Passava. Tinha família aqui e a gente ficava assim com dó quando chegava na casa dele porque não tinha nada para oferecer para as pessoas. Passava fome mesmo, era muito difícil. A falta de comida causou diversos problemas de saúde. A desnutrição infantil matou muitas crianças. Problema que serviu para mobilizar os moradores. Eles fundaram uma associação e começaram a pressionar o poder público que passou a enxergar a comunidade. A primeira conquista foi a construção de um poço artesiano para abastecer as 56 famílias que vivem em João Congo. Quando a água chegou aí já começou as pessoas já plantar cada um ter a horta no seu quintal os pomar ter um pezinho de fruta para a criança estar alimentando as frutas criar o porco criar a galinha e aí que foi mudando a vida das famílias. Hoje a mortalidade infantil é muito baixa na comunidade. A desnutrição já não mata mais. O prato de comida da criançada está completo. Arroz, feijão, verduras, legumes e carne. Tudo produzido pelas famílias que tiveram a satisfação de oferecer um delicioso almoço para o grupo. Em seguida, seu Ednan mostrou o lugar onde são armazenadas as sementes que garantem a soberania alimentar das famílias. Hoje a gente se sente orgulhoso de ter a casa de farinha onde a família possa fazer a farinha dele para o consumo deles e até mesmo para vender. Então isso, a gente tem um orgulho grande de ter também as sementes para poder estar passando para os agricultores para que o agricultor tenha uma semente boa produzida, sem agrotóxicos, sem veneno. Ele produz uma coisa natural. E a saúde que é garantida pela boa alimentação é reforçada através da comunicação. Para vocês ficarem atentos com a vacinação que vai ser na próxima sexta-feira aqui na localidade na comunidade de João Congo aqui no local da fábrica de farinha. Dona Edneia é uma das locutoras da rádio. A representante da Pastoral da Criança transmite informações sobre saúde e alimentação. Até que fez a gente assim sentir valorizado do autoestímulo da gente melhorou demais e onde a gente pode estar passando algumas informações para a comunidade é muito gratificante. A Bel estava lá nesse encontro nessa caminhada. Nesta caminhada de João Congo não, estava em outra. Eu fui conhecer uma outra experiência de cooperativismo e acesso ao mercado. É porque foram 21 experiências locais que foram mostradas para os participantes. E aí eu participei desse intercâmbio que eu precisava muito para a minha comunidade mais acesso ao mercado em meio de cooperativismo porque a gente já tem a associação mas a associação é um pouco restrita. Aí você foi procurar justamente uma experiência que pudesse te ajudar a expandir. Buscar novos conhecimentos porque a gente precisa nos habilitar ou seja, a gente precisa conhecer toda essa dimensão para a gente começar a buscar caminho. e eu fui para essa experiência onde visitamos uma cooperativa do CA Centro Alternativo de Agricultura. Tem um determinado momento em que alguém fala sobre plantar sem agrotóxico plantar de uma forma orgânica natural. Aí a Anaíra de Niterói mandou uma pergunta para a gente que é como o ASA percebe as questões relacionadas ao uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura brasileira. Eu acho que aí está um problema da nação brasileira, do país. O Brasil hoje é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. Desde 2011 é o maior. Desde 2011 é o maior. É o maior. Já temos esse campeonato vergonhoso. Já temos esse título. Então, isso significa que nós estamos levando para a mesa das pessoas veneno, alimentação inadequada, etc, etc, sob a alegação de que nós estamos aumentando o processo de produção. Então, isso é vergonhoso, isso é muito perigoso e isso é um problema enorme. Não só a ASA, mas o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o Nacional e os conselhos estaduais se posicionam contrários a essa perspectiva e nós estamos gradativamente nos colocando na construção de um caminho inverso. E este caminho inverso é o caminho a partir da agroecologia. Quer dizer, nós não precisamos dos venenos, nós não precisamos dos agrotóxicos para produzir. Nós podemos produzir a partir das práticas dos agricultores, a partir dos processos agroecológicos e precisamos também pressionar o governo para que gradativamente vá diminuindo e até a extinção, o apoio, vamos dizer, extensivo e claro que o governo federal dá ao processo dos agrotóxicos. a Fiocruz nesse sentido enquanto uma instituição estratégica de estado na saúde vem trabalhando muito com essa questão da rede que é fundamental porque dentro da campanha nacional contra os agrotóxicos e pela vida a gente vem apoiando essa campanha e vem trabalhando também em rede. inclusive um dos pontos um dos subprojetos que se convém com a com a FUNASA é estabelecer tecnologias de rede para poder ajudar essa articulação dessas iniciativas sociais de cada território que muitas vezes por uma questão até de falta de repente de tecnologia aí sim entra a questão da tecnologia e falta de de repente identificar onde está o outro parque que possa contribuir como no caso do Abel que está buscando uma questão de efetivamente como vender o excedente através de uma cooperativa precisou de um encontro então a gente fomenta também essas questões esses encontros para poder aumentar essa capilaridade essa capacidade de comunicação entre os grupos e com produção a gente vê que não há necessidade alguma de se usar agrotóxico o que significa mesmo para o agricultor ele começar a conhecer esse seu sistema e o seu sistema te permite você produzir independente de agrotóxico por exemplo durante todo esse período o agricultor quando ele conhece ele começa a se identificar e conhecer seu sistema exemplo muito claro nesse período de longa estiagem nós temos muitos amiguinhos na nossa propriedade exemplo das aves de outros seres vivos que ajuda o sistema de controle biológico só que quando o agricultor tem conhecimento ele começa até a alimentá-lo nesse período de escassez para que ele permaneça na sua própria propriedade isso que eu faço na minha propriedade estou me dando muito bem quer dizer quando a chuva vier então eu tenho meu sistema equilibrado então eles não migraram então o que a gente faz o processo agroecológico estou nesse processo de transição eu estou me sentindo muito bem apesar que já fazia isso de forma informal e quando eu me descobri que eu era agricultor em transição agroecológica eu me apaixonei e aí comecei a me identificar e hoje eu me identifico além de agricultor em transição agroecológica eu sou um agricultor experimentador e também observador da natureza eu amo eu faço parte dessa natureza e é interessante você falar porque durante muito tempo também essa região brasileira era conhecida porque as pessoas saiam de lá e vinham em direção aos grandes centros onde muitas vezes acabavam tendo condições desumanas de vida e agora a preocupação não é nem só que as pessoas não saiam mas também que os pássaros não saiam é estabelecer uma condição que esse equilíbrio permaneça por isso convivência com o semiárido que vocês usam que é tão interessante esse termo se você não permite se você permite esses pássaros migrar você vai existir uma coisa que o pessoal chama de problema já na minha propriedade não existe problema existe desafio quando você encontra problema você acaba sendo desestimulado para não conseguir vencê-lo e quando eu jogo isso como desafio eu sou capaz de desafiar e isso eu venho fazendo hoje a minha propriedade pena que eu só tenho apenas 10 hectares mas dá para me sobreviver muito bem agora se tivesse mais seria melhor e dentro dessas 10 hectares eu consigo armazenar 1 milhão 868 mil litros de água que às vezes até grandes fazendeiros não tem essa capacidade e eu quero cada vez mais fazer reservatório porque quando a gente tem água tem vida e quando a gente tem vida tem saúde então eu vejo isso dentro do semiárido um potencial enorme só basta nós divulgar mostrar essa capacidade dos agricultores e eu venho descobrindo através dessas ações desses parceiros desses amigos então a agricultura familiar é assim constrói além de construir sua propriedade constrói conhecimento e passa conhecimento ele trouxe a questão da terra e você falou da questão que antigamente os fazendeiros acabavam se trabalhando e ficando sem nada porque isso ficava concentrado na mão de poucas pessoas não só a água mas a própria renda hoje em dia essa questão da terra como é que está a terra no semiárido ela não está resolvida ao contrário ela é um problema chave ele é um problema fundamental porque nós temos milhares de propriedades no semiárido que são mini mini fundos ou seja pequenos espaços onde as pessoas apenas vivem tem a casa você você tem uma ideia tem famílias para as quais nós não podemos construir a cisterna porque ela não tem onde botar a propriedade é tão pequena que não cabe a cisterna então essa é uma questão por exemplo que nós debatemos com o governo no programa de erradicação da miséria nós não podemos é um passo importante é o que o governo está fazendo da transferência de renda e outros processos agora para a gente chegar a uma erradicação definitiva da miséria nós temos que no semiárido enfrentar a questão da terra o acesso à terra seja ele via reforma agrária seja ele pelo reconhecimento dos territórios por exemplo das comunidades quilombolas das comunidades indígenas que todos esses territórios hoje estão sob ameaça é a ameaça não apenas a ameaça pelo latifúndio mas a ameaça pelas mineradoras ameaça pelos grandes projetos do governo ameaças variadas então ao tempo em que nós estamos numa dimensão de construir essa perspectiva que você está vendo no Enconasa e na visita às comunidades o Enconasa por exemplo também constatou as ameaças que pesam sobre o semiárido então por isso o Enconasa foi ao mesmo tempo um espaço de celebração da vida mas também de reafirmação da luta na perspectiva do que nós queremos para um semiárido que seja viável então eu acho que a terra é um elemento chave por exemplo o Abel ele com 10 hectares ele são 20 e poucas tarefas 24 tarefas no entanto a legislação diz que deveriam ser no mínimo 70 hectares tarefas tarefa é uma subdivisão de hectares ah é uma medida de terra que dá 2.3 de tarefas um hectare dá 2.3 tarefas né mas então vamos imaginar assim se o Abel hoje armazena alimentos para os seus animais se ele hoje é capaz de armazenar uma quantidade de água que mesmo sem chuva dois anos ele está vivendo bem no semiárido vamos assim imaginar se ele em vez de 10 hectares ele tivesse os 80 legais ele teria 8 vezes isso então era uma pessoa era um agricultor plenamente realizado produzindo alimentos produzindo vida na perspectiva da convivência com o semiárido porque ele poderia ele teria condição de produzir mais mais elementos que ele guardaria como fazendo a silagem e a afenação para os tempos mais difíceis esse é o processo quer dizer conviver assim conviver né conviver é criar a dimensão ou a cultura do estoque nós falamos muito isso criar o estoque o estoque de água o estoque de alimento para os animais o estoque de alimento para as pessoas o estoque de animais o estoque em geral que garanta a vida da propriedade e aí também a gente descobre qual tipo de cultura ou animal que a gente possa estar colocando na sua propriedade e o semiárido se identifica muito com a pequena criação exemplo de caprinhos e ovinho puxa se adapta muito bem hoje você tem uma ideia dois anos e um mês e pouco de sem chover na minha propriedade 80% do meu rebanho você pode abater que estão devidamente bem nutridos estão adequados para um bom churrasco é isso que faz a diferença e também isso tira da cabeça da gente aquela imagem dos animais morrendo a míngua os ossos aqueles ossos nesse sentido tem uma pergunta interessante aqui por que não se ouve mais falar no termo sertão Maria de Lourdes de Goiás é porque nós fomos construindo a dimensão de semiárido porque justamente para criar uma outra perspectiva e ampliar a leitura porque esse termo ficou muito associado a todos esses preconceitos que a gente vem tentando aqui ficou associado a essa gama de preconceitos então o semiárido hoje a gente fala do semiárido mas fala das festas fala das lutas fala das brincadeiras fala da cultura fala da comida fala das danças fala dos mundos religiosos então o semiárido é um conjunto muito grande fala das sementes fala de todo esse processo a gente viu as sementes ali na matéria e aí fala inclusive se fala das sementes criolas como sementes da fartura e da paixão da paixão por que paixão porque você desde criança os seus antepassados você cultiva aquela semente quer dizer aquela semente que te permite você produzir você conhecer aquela semente e quando você não conhece acaba você tendo um prejuízo ou seja um desperdício até de tempo porque aquela semente da paixão ela conhece a terra e o agricultor conhece ela e aí você começa a produzir e mesa farta com certeza e tem uma semente que limpa a água é tem algumas sementes algumas propriedades é a distingente que ajudam a purificar na verdade ela absorve as impurezas da água você joga na cisterna ela absorve as purezas e sedimenta aquela pureza você tem uma quase que uma filtração natural porque precisa ter um cuidado com essa cisterna depois de muito tempo de seca sim o problema todo aí vamos da parte mais vontade de saúde a questão da organização da cisterna se não for adequado se não tiver essa preparação junto com o pessoal dos ACS junto com as comunidades água fica velha como o pessoal costuma falar aqui no Rio de Janeiro a gente fala a água ficou velha porque o que que mantém a potabilidade da água a ausência de micro-organismos e obviamente também de metas pesados e outros mas não é o caso da água de chuva do nordeste na região do semiárido a maior crime da chuva obviamente tem algum tipo de arrasto na atmosfera de lavagem de telhado mas o principal problema da água é a presença de patógenos então você tem que de alguma forma eliminar esses sedimentos da água para poder fazer a cloração a fervura da água em algumas comunidades que eu conheci no semiárido alguns faziam fervura outros faziam uso do hipocorito de sódio e a presença dessa não sei o nome da semente exatamente que eles usam moringa moringa é que ele mostrou ali na matéria essa semente que a gente vai vendo assim é muita informação ainda mais pra mim que vem na cidade chega conhece aquele mundo todo ali é muita informação então eles jogam aquelas sementezinhas lá absorvem depois eles fazem filtração fervura usa o consumo humano é muito interessante se apropriar desse conhecimento lá no semiárido quando nós fazemos quando há o processo de construção das cisternas a construção só acontece depois que a família participou inicialmente de um curso que nós chamamos de gerenciamento de recursos hídricos esse curso trabalha elementos de convivência com o semiárido trabalha os elementos do cuidado com as cisternas que ela não pode ficar seca totalmente senão ela racha então tem um conjunto de cuidados que temos que ter e como cuidar da água e as doenças transmissíveis pela água esse é o ABC de preparação nesse ponto é que é uma coisa que é uma crítica que a gente faz também que acho que é uma crítica que a própria ASA faz a questão do uso da cisterna de polietileno que efetivamente ela exclui um pouco de certa forma a participação da família que está recebendo a cisterna porque eu não sei exatamente quanto tempo demora para construir a cisterna de placa de concreto que é da tecnologia da ASA em cinco dias mais ou menos uma semana uma imagem ali das pessoas trabalhando exatamente já da cisterna não de um dia para o outro a cisterna vai lá encaixada ali e você tem além da exclusão da família você tem também o problema que da como se diz da contaminação nem bem contaminação da água mas de alguma forma essa água fica contaminada por causa do polietileno que com a ação do calor você tem um como se diz uma dilatação não dilatação não fugiu o nome agora a água absorve absorve algumas partículas do plástico que é o polietileno plástico e isso de certa forma diminui a qualidade da água crítica que nós temos ao governo porque na pressa de conseguir metas às vezes exatamente nós se entram com processos que na prática começam a desrespeitar o processo que está construído no semiárido é e eu acho que essa é uma grande lição que fica inclusive quando o Abel fala na relação dele com a própria terra com o próprio sistema em torno é que tem que se respeitar o tempo desse sistema isso é verdade isso é um conhecimento que precisa ser respeitado eu não queria deixar o programa está chegando ao fim eu não queria deixar de falar numa questão a gente pode colocar o site da ASA também aqui para as pessoas conhecerem mas eu não queria deixar de falar da comunicação que a gente viu o rádio sendo colocado ali no encontro tem uma pergunta aqui como a ASA consegue se articular já que compreende nove estados que tecnologias de mobilização são utilizadas eu queria aqui infelizmente rapidamente se falar sobre isso sobre a percepção que a própria ASA Brasil tem da importância da comunicação acho que nós temos uma leitura de que ela é fundamental e fundamental em duas dimensões uma dimensão é a comunicação para dentro aí são materiais didáticos pedagógicos são programas de rádio que nós fazemos no sentido de atingir o processo das próprias comunidades para que a gente veicule cada vez mais informações e ofereça contra informações àquilo que é veiculado constantemente sobre o semiárido sobre a cisterna sobre a própria população do semiárido e uma outra dimensão é a comunicação para fora nós estamos aqui hoje num processo de comunicação para fora quer dizer como é que nós ocupamos todos os espaços possíveis nos meios de comunicação para que através da ocupação desses espaços nós possamos estar transmitindo a imagem positiva a imagem de autoestima a imagem real e efetiva do semiárido eu acho que isso é a estrada que a gente segue e aí o canal saúde não pode deixar de ser parceiro de iniciativas tão fundamentais quando a gente pensa num Brasil cidadão num Brasil que faz a diferença num lugar onde as pessoas entendem a importância de viver e de como conviver com as dificuldades e com as belezas desse país tão grande e tão diverso então parabéns por todo esse trabalho que ele sirva de exemplo para muitos mais locais brasileiros que precisam dessa apropriação e dessa cidadania obrigado pela presença de vocês aqui hoje obrigado digo eu e se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br e você pode acompanhar também o canal saúde no facebook e no twitter o salão de convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto